Fala galera, mais uma notícia boa, quer dizer triste, mais uma notícia triste aí pra gente, gente aí que ama as artes, ama o entretenimento que Hollywood vem assim trazendo pra gente, a gente ama esse tipo de coisa e por isso a gente fica triste sempre que a gente lê uma notícia dessa, infelizmente eu tô até lendo com a voz assim mais triste pessoal, assim vocês precisavam ver a minha cara de tristeza, infelizmente aí a série da Velma né, que foi confirmada a segunda temporada pode demorar muito mais do que o previsto, infelizmente, nossa como eu tô triste com isso galera, eu tô tão triste que eu preciso que vocês deixem o like, compartilhem se puder e se inscrevam no canal pra receber as notificações assim que eu enviar o vídeo pessoal, olha só, segunda temporada pode demorar mais do que o previsto, Velma já tem a sua segunda temporada confirmada, hum, não acredito nisso, assim cara, eu acho um absurdo eles terem feito a primeira temporada, achei mais absurdo ainda eles terem confirmado essa segunda temporada, a gente sabe que teve bastante audiência porque muita gente né, foi assistir o negócio pra hatear, nem pra assistir por meios alternativos, não, teve que dar audiência pra bosta lá da HBO, olha só, contudo uma atualização recente pode indicar que seus novos episódios não devem estrear tão cedo no HBO, nossa cara eu vou chorar, eu queria muito ver essa segunda temporada de Velma, apesar das críticas mistas, e eu vou te mostrar as críticas mistas né, olha só, aqui no Rotten Tomatoes né, aquela, aquela empresinha vagabunda que tava vendendo notas, na verdade não é a Rotten Tomatoes pessoal, era uma outra empresa, agora que eu fui lembrar né, tem que esclarecer, que tava comprando os críticos para fazerem reviews positivas na Rotten Tomatoes, entendeu, mas a audiência do público pra essa série maravilhosa da Velma é de 7%, e até os críticos não conseguiram ajudar muito né, 39%, então assim, a gente vê o tanto que essa crítica é mista, 7% é mista, imagina se ela fosse então boa né, continuando com a matéria aqui fala o seguinte né, o show desenvolvido por Mind Kaylin, garantiu um próximo ano, que agora pode estar paralisado de vez, cara eu tenho um nojo dessa mulher, um nojo, porque assim, ah eu amo Velma, assim, ela é a personagem que mais me representa, aí chega na hora de fazer a animação, ela simplesmente se coloca no lugar da Velma, se a Velma representava ela, por que que ela teve que trocar a personagem, por que que ela lá não é a Velma, é a Mind né, olha só, de acordo com a Variety, a Warner Bros suspendeu o contrato de vários de seus produtores, e a criatura da série está entre eles, eu até peguei outra notícia aqui para mostrar, que suspende acordos com Mind Kaylin, J.J. Abrams e outros criadores importantes, aí voltando para a matéria aqui da Velma, fala assim, a suspensão dos acordos gerais começaram em maio, mês do início da greve dos roteiristas, no entanto, não incluía escritores e produtores que mantinham projetos em andamento, até o momento, quer dizer que assim, a greve era dos roteiristas, mas os escritores e produtores que tinham série ainda não estavam aderidos aí, de qualquer maneira a Warner suspendeu aí o contrato dessas pessoas, aí os atores entraram também nessa onda né, aí virou aquela conjunção de bosta que eles são né, tanto os escritores quanto os atores lá de Hollywood, hoje em dia a gente pode tudo jogar no vaso sanitário e dar descarga porque não faria diferença nenhuma o que eles são para o que está lá no esgoto. Ai, mas você está generalizando, ah cara, eu estou generalizando sim, foda-se também, não está saindo bosta nenhuma que presta de Hollywood, só filme cheio de ideologia woke, eles querem forçar o público a pensar de um jeito, até trouxe esse dia para trás o ator né, Ian McKellen que é o que faz o Gandalf e o Magneto, falando que o objetivo dele é atuar e não ter a pretensão de falar o que o público tem que pensar, mas hoje em dia não, hoje em dia os atorezinhos soberbos que são, eles sabem o que o público tem que fazer, tem que pensar, como tem que agir, isso está quebrando aquela magia de Hollywood né, muita gente hoje tem asco de Hollywood simplesmente por causa dessas coisas que acontecem, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa notícia ou ficado triste, não sei, às vezes tem algum louco aqui que gosta da Velma, não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhe se você puder, ajuda bastante, a gente se vê numa próxima, falou, valeu e até! Tchau, 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 Obrigado.